fala galera oba oba aí sim a era tem pra hoje aqui ó pra vocês a raica cada linha top de linha produção do guardião de elite do meu amigo max tem um caminho muito bacana só dog de primeira só que não foi uma cozinha especial que ele fez lá mesmo projeto de monstro brasileiro de monstro que foi a cruzada do cash da beatriz e uma cada linha xl que é a perigosa uma coisa muito bacana eu saio essas pessoas aqui ó cadeirinha top top lilac show de bola ele tá lá com um joguinho disponível quem quiser um dog correção só ir lá grau max cordão de elite muito bacana tá aqui ó é isso aí valeu galera eu vou deixar aqui embaixo do link um link lado do canal do do max e o telefone dele para quem quiser tá procurando lá e adquirindo um um doguinho diferenciado certo mas por lá um lilac uns azuis lá muito top rapaziada quem quiser só olhar procurar o amigo lá tá e hoje eu vou falar aqui dos potes dos monstres tá vendo aqui ó atrás de mim ó atrás de mim aqui ó esse aqui é um pote para filhote para água e ração e baixinho top de bola porque eu tô falando isso galera amanhã eu vou tá lá no evento da bbr show certo e vou tá levando lá pessoal já tem me encomendar alguns vou estar levando lá e claramente vou levar aqui alguns para tá vendo lá quem quiser lá só me tá me procurando lá certo e adquirindo seu prato dos monstres isso aqui é um prato dos monstres que tá chegando agora no canal agradecendo para conhecer o nosso trabalho aí isso aqui é feito de granito certo 20 por 20 por 20 e 10 de altura um pote desse cabe três litros d'água mantém geladinho porque a pedra e é show de bola gente e ração certo fica em cima do outro e temos uma novidade também esse aqui é um pote mais em conta aqui ó pode para filhote que é muito bacana novidade e também hoje estamos saindo aqui também a mostrar você aqui ó tá vendo aqui rapaziada ó esse é um pote com pé ó rapaz ela me pediu para fazer e aí eu tô né fazendo o pote com pé tá vendo tá vendo é muito bacana fica aqui dentro filatinho para ver se você cabe dentro e filatinha que lindinha papai ah tadinha papai tadinha papai vai botar seu no chão um pouquinho tá papai você no chão galera então é isso tô aqui apresentar vocês os potes dos monstres certo o prato do monstres quem quiser tá adquirindo lá no evento certo galera outra coisa eu não consigo enviar esses potes para fora do estado porque é muito pesado e não compensa certo não compensa eu tá muito peso se o cara quiser bater o pé e quiser pagar o envio é barato um pote desse tá aí a 50 reais e o par sair a 80 aí sai cada um esse aqui com pé tem um trabalho diferenciado vendo um pezinho mais pesado é 20 altura para o dog não baixar cabe mais água que é um pouquinho mais fundo esse sair a 100 reais se levar dois sai cada um 80 tá bom mas é um trabalho muito bacana para vocês conhecerem aí ó certo quem quiser tá lá amanhã no evento e tá adquirindo o próximo o prato dos monstres ou seja o monstres diz em inglês é só tá me procurando que votar lá e o pessoal que já encomendou comigo para me procurar lá no evento que vai tá comigo lá tá bom então é isso galera desde já agradecendo pedindo vocês para se inscrever no canal da que ela morreu pra gente que o canal tá ficando bacana vai ser devagarzinho sem pressa nenhuma certo tô jogando bacana aí tô montando devagarzinho meu plantel a ideia inicial era ter um dog top de cada caminho eu tô conseguindo fazer isso adquirir mais uma matriz top é um sangue ímpar certo e tá chegando aí pro caminho mais novidades aí brevemente tá bom então é isso galera vamos lá vamos ajudar vamos adquirir o pote do monstres quem quiser tá lá é sabendo mais sobre essa cruza que é bacana lá do guardião da elite amigo max certo votar é deixando em baixo link aí a o telefone do max lá tá bom então meu então vocês me procura saber aí me chamam no privado está com uma idéia é uma coisa muito bacana um preço muito bacana acessível pessoal certo só doc grossos demais umas cores muito diferenciada rapaziada uma coisa que acertou de muito eu queria fazer já então aí gente devagarzinho o espaço no sol de papai só ajudar certo e meus joguinhos aí o holandês amanhã para a pista deus quiser a gente vai brincar sem intenção de levar nada mas se pintar né que agradece muito valeu a gente para participar lá dá uma moral para o evento vamos juntos valeu galera aquele abraço fui e aí galera a produção, portal aí para o nosso posto de evento.